Ela já foi entrevistada por muitas pessoas, Jô Soares, Gugu, Faustão, Hebe, Jô, Geraldo Luiz, Luciana Gimenez, Serginho Groisman. É porque a minha entrevistada de hoje foi e é a primeira locutora de rodeio do mundo. Vocês têm noção? Ela foi a mulher que abriu as porteiras, digamos assim, para outras mulheres e para o público feminino também vir para o rodeio. Eu vou falar hoje com a Mara Magalhães. Existem três tipos de homem, o que beija e abraça, o que morde e amassa, mas o preferido é aquele que dá palmada no bumbum das muchachas!